Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos começando mais um Roundtable Reviews, nossa mesa redonda onde comentamos sobre lançamentos, álbuns lançados em 2022. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André, região do ABC, apresentando esse programa para vocês, antes de apresentar meus amigos, vamos lá, pedir galera, se inscrevam aqui nesse canal, caralho, se inscreve aí no bagulho, só coisa bacana, velho, só galera que entende o bagulho que tá falando, falando de música boa, às vezes nem tanto, mas então, bom que tenha essa discussão aqui, inscreve no Facebook, inscreve no Instagram, inscreve aí no, qual que é o outro? YouTube aqui mesmo, mais importante de todos, diabo. Apresentar para vocês meus amigos aqui, estou com o senhor Leonardo Zandomenico, diretamente de Santana, e aí, Léo? Santana Rock Brasil, mais uma vez, né cara, praticamente, pronto para resenhar mais um som aí, velho, que a gente ouviu, 2022, agora já tem um monte de coisa, e agora não para até abril de 2023. Subindo mais ali para a Zona Norte, 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 Noroeste, estamos aí com Clarissa, como está, Clarissa, tudo bem? É agora bem Norte, né? E acho que é o meu primeiro de 2022, vocês gravaram aí, vocês começaram em 2022, né? No primeiro de 2022. Agora não para mais, vamos até 2023, falando de 2022, mas vamos ver se no próximo ano a gente dá uma acelerada aí, não precisa ficar falando tanto, né? Por isso, apesar de que se a gente for parar para pensar, a gente começou o uso de 2022 antes de quando a gente começou de falar o uso de 2021 em 2021. Ah, muito complicado, não tem problema. Raoni, dê a sua deixa, meu bro. Vamos descer lá de cima, lá para baixo, para a Zona Oeste, mas está meio Oeste também, Oeste, Norte, Oeste, é uma bagunça isso aí. Raoni, como é que você está? Tudo bem? Salve, bangers. Mano, estou toda hora aí para comentar mais esses lançamentos de 2022 e 2023. Não, pera, ainda estamos em 2022, é isso aí. Calma-te, calma-te, é isso mesmo, bro. Vamos trazer um álbum super interessante aí para a gente falar hoje, tá ligado? Um pouco de Dark Wave, velho. Vamos dar uma onda aí pelas noites de Madame Satã, hoje, trazendo o álbum, que, 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 do Carpetain Brute, né? O álbum Leather Terror. Álbum super bacana, interessante aí. Vamos dar nossas opiniões sobre qual que é a vibe desse lançamento aí. Seu Raoni, por favor, já que o senhor foi o último a dar a palavra, então dê a deixa. Comece aí. O que você achou, velho, no álbum do Carpetain Brute, Leather Terror? Pois bem, cara, como eu estou falando aqui, Carpetain Brute é um dos pilares, né? Dessa cena da nova cena do synthwave, do Dark Wave, né? Que se inicia de maneira muito forte, principalmente lá na França. A gente já comentou aqui do Perturbator, por exemplo, mas também tem o Kavinsky e, como eu disse, o próprio Carpetain Brute. Então, ele lança uma primeira trilogia, né? São, não chega a ser álbuns, são mais singles e, depois disso, ele vem com esse projeto, né? Um pouco mais ousado. Não sabemos, se trata de uma trilogia, por enquanto, são dois discos, né? Que é o Leather Teeth e o Leather Terror. E aí tem uma história, né? Aqui rola um pouco de um trailer, é como se fosse um pequeno filme slasher, tá ligado? De serial killer, onde o primeiro disco, ele se passa na década de 80 mesmo, né? O Leather Terror. E aí a gente tem um personagem principal, esse cara se chama Brett Halford, uma homenagem a Brett Michaels e Rob Halford, né? Inclusive, tem ele na capa do primeiro disco, então, tem ali todas as referências estéticas. E esse cara é um estudante de ciências, apaixonado por uma garota que não gosta dele. Na verdade, ela gosta de um quarterback, como se fosse um jogador de futebol lá para os Estados Unidos. E esse cara, ele tenta fazer uma poção do amor, só que nisso daí ele se fode, ele sofre um acidente, fica desfigurado e ele fica meio lele da cuca. O que acontece é que ele começa a tomar obsessão por causa de mulheres, né? E isso leva ele a montar a Leather Patrol, que é uma banda de hard and heavy, onde ele tem a cunha de Leather Chip, né? Como vocalista da banda. A banda começa a fazer sucesso, tudo mais, só que ele ainda tá pirado e ele começa a ter uma obsessão com a galera do passado que zoava ele, principalmente essa menina com a qual ele foi apaixonado. E isso leva ao Leather Terror, um disco que na cronologia, musicalmente falando também, ele tem uma diferença de quatro anos. E aqui é o começo do serial killer, né? Onde ele começa a ir atrás de todo mundo que zoou ele na época de colegial, faculdade, escambal, pra dar o finish in, né? Pra levar pro diabo mesmo, pro colo do capeta. Pois bem, cara, já falei aqui das nuances do disco, vamos falar sobre as músicas, cara. Como você falou, é um dark wave, né? Então, é um estilo mais puxado pra música eletrônica mesmo. Só que aqui o Carpenter, né? Ele trabalha em diversos estilos dentro dos anos 80, né? Tem momentos que vai mais pro disco, tem momentos mais pro simfipop, tem momentos mais pro viados, tem momentos mais tensos, né? E até pela temática do disco, é um disco em si mais tenso que o anterior. Cara, eu acho que a gente já pode colocar aqui a estrela ao Hell, tá ligado? Como um mapa, acho que resume bem o que vai vir no disco, né? Porém, tem alguns destaques aqui que eu ressalto, como Imaginary Fire, né? Tem o Greg Pucciato do... Ai, caramba, fugiu o nome da banda, The Dinescape Plane, né? E ele entra com os vocais aqui bem... Numa linha bem anos 90, apesar de que, pra mim, no momento do refrão, me puxa bastante do Phil Collins, né? Que tem essa hora 80 muito forte. Então, é uma música que tem uma parte dark, meio dançante, mas vem ali com os culturais, é um bagulho bem diferente mesmo, mas eu achei particularmente bem marcante. Good Night, Goodbye também, eu achei uma música bem interessante, né? Aqui com a participação do Hoover. Agora, eu não sei se foi a banda inteira ou se trata só do vocal, mas também é uma faixa bem diferente, né? Um arranjo mais orquestrado, mais leve. E aí você tem as porradas do disco, né, cara? Como Color Me Gland e está Batmatter, que são sensacionais. Pra mim, aí já entra no círculo final do disco, né? Também, Paradis e Glória também tem umas composições, os arranjos, umas camadas de teclado bem interessante. E terminando com Leather Patrol, cara. É uma música que remete à última música do do Leather Thief, né? O disco anterior. Então, já puxando essa coisa sequencial. Com participação do Johannes Anderson, Leather Tribulation. E, cara, uma música também muito forte, pega muito. Algumas composições, hippies, literalmente, né? Do sistematizador, que grudam bastante na cabeça. Bem, não é novidade, eu já acompanho o Capriti Brunch há muito tempo. Gosto bastante dos discos. Pra mim, ficou legal, não trouxe nenhuma novidade, né? A questão da sonoridade da banda, se é que pode dizer assim. Mas muitas participações, né? De vocalistas, como na própria Straight Outta, Straight Outta Help, por exemplo. na própria Stabat Matra, que eu mencionei. E uma interação bem legal, com muitos vocalistas de dentro do metal, né, cara? Que mostra realmente essa ambientação, essa polivalência do Capriti Brunch, principalmente no cenário europeu. Achei um disco bem legal, bem bacana, tá ligado? Legal, mano. Vamos lá. Puxando já dentro desse ponto que você comentou, né? Do sapate, tipo, uma homenagem, né? Sapate de trilha sonora dos anos 80, homenagem que ela tá, inclusive, no próprio nome na banda, né? Capriti Brunch, aí. Assim, eu não gostei, velho. Sinceramente, eu não tirei muito no álbum, não. Não tenho problemas, assim, com essa vibe de estilo, com essa vibe retro wave, dark wave, synth wave, seja lá o que for, velho. Eu gosto, tá ligado? Inclusive, até o próprio Perturbator, a gente já resenhou aqui, né? Comentamos sobre, e foi um álbum que me agradou. Acho que eu tinha outros que eu tinha escutado antes, que eu tinha gostado mais. Mas, enfim, já é mais uma vibe que eu prefiro mais. Esse álbum, um pirei, mano. Achei ele muito caótico, muito bagunçado, tá ligado? Não sei se foi esse tanto de participação diferente, mas eu não sei. Eu fiquei numa pira, velho, de que todas as linhas, as músicas, as músicas do álbum que tem vocal, tá ligado? Foram todas que eu não gostei. Puta, chororou, velho. Aí começa primeiro, o maluquinho cantando, chora. De repente, vem uma mina e canta e chora. Aí vem até o último, que agora que eu fiquei sabendo, né? Antes da gente gravar, que o Raoni comentou, que era o cara do Tribulation, que sabia, tava escutando aquela voz, né? E o caralho, mano. Foi esse cara de algum lugar, mano. Mas, assim, não bateu. Mesmo essa que tem vocal mais extrema, eu acho que também, pra mim, não funcionou muito bem com esse estilo, tá ligado? Mais que a banda se propõe a fazer. E as músicas, assim, que eu mais gostei foram aquelas, né? Que são mais, que é mais instrumental. Que é ela que trazem aquela parte de clima, tá ligado? Aquela parte de tensão, que a partir da explicação que o Raoni deu agora, né? Eu consegui fazer uma liga um pouco maior aí. Se bem que... Bom, enfim. Sei lá, pra mim, tá ligado? Parece que a banda mirou, velho, no John Carpenter aí, pra fazer a trilha sonora e acertou, mano, no Mortal Kombat 95, tá ligado? Eu não sei, mano. Não tenho muito o que falar, tá ligado? Sinceramente, velho. Não é que é um estilo que eu não gosto, tá ligado? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que não batem muito. Essa ela bateu, puta, nem na trave, tá ligado? Bateu realmente do outro lado. Achei muito chato, assim, pra escutar. Então, eu vou passar a bola pra vocês aí, pra dar uma continuidade aí. Clarissa, vamos lá. Diz aí, o que você achou? Esse comentário do Mortal Kombat, nossa, cara, que vontade de dar risada aqui. Pode rir! É pra rir, ó. Então, aproveitar uma coisa que você falou foi justamente, eu escutei ontem ele à noite, foi bem assim, de última hora mesmo. Escutei ele uma vez só, né? Aí, escutei agora, voltando do trabalho, só pra fechar mesmo, assim, a opinião. E eu tive essa mesma impressão, assim, eu falei, nossa, cara, como essa banda funciona bem. Acho que os dois primeiros sons são instrumentais, né? Aí, quando eu vi aquele som com vocal, eu falei, putz, que não, né? Tomara que seja só esse. Eu não tinha visto que era um álbum com várias participações. Mas, na verdade, eu nem conhecia a banda e não fazia ideia da proposta. Então, esses dois, acho, são os dois primeiros, assim, são instrumentais. Eu gostei muito. E aí, eu pensei justamente isso. A banda instrumental seria perfeita, mas as participações, pra mim, não casaram. Eu gostei muito de um som que é um vocal feminino, mas eu não sei. Eu não anotei os sons e, enfim, pra mim tá difícil aqui. A logística de puxar aqui na lista do Spotify. Então, eu vou deixar assim. Mas é um dos sons com vocal feminino. E esse último, que o Raoni citou, eu também tive essa impressão. Eu falei assim, nossa, que vergonha de escutar isso, né? E achar legal. Porque me lembrou, sei lá, 2005, ouvindo Children of Bórum, assim, escondido, sabe? Assim, e curtir aquele tecladinho e tal. E achar legal. Mas eu gostei. No geral, eu gostei. Mas também sinto muito isso, assim. É muito confuso. Eu não consigo ver uma proposta. É muito louco. Você vê a capa do álbum. Eu lembrei até uma capa do Vulturi. Se eu não me engano, aquele álbum que a gente resenhou no RTR de 2021. Não sei se é esse. Porque o Vulturi tem as artes, as capas muito parecidas. Lembra isso? Eu até falei assim, nossa, deve ser um álbum de metal, né? E não é. Aí, enfim, a cada faixa que passava, realmente menos fazia sentido para mim, sabe? O que é legal também, por outro lado, entendeu? Talvez escutar isso mais vezes, de repente, comece a fazer sentido. Mas agora também, escutando a historinha do Raoni aí, eu achei que, no mínimo, dá para se dizer que o artista tem uma personalidade, assim, absurda, né? Uma identidade muito, muito forte. Mas eu gostei. Gostei no geral. Mas eu preciso entender um pouco mais. É isso. Aproveitando essa deixa, então, antes de passar para o mexicano, Raoni, os álbios anteriores, né? Você falou que você já conhece faz tempo. Eles também têm essa quantidade de... São vocalistas, tá ligado? Que são chamados para fazer participação. Ou a banda trabalha mais na parte instrumental, mais climática, assim, né? Para fazer o... Para dar esse tom de trilha sonora. Cara, os três primeiros discos são pouquíssimas faixas que têm instrumental. Então, sempre foi calcado no instrumental mesmo, sem muitos vocais. E a partir do Leather Terror, né? O disco anterior. Aliás, o Leather Chief, o disco anterior, que começou a trabalhar com faixas mais vocal mesmo. Entendi. Beleza, então. Vamos lá, Leonardo, conclua. O que você achou do Carpenter Brute? Achei um disco bem legal, cara. Eu não conhecia a banda. E aí, ouvi os outros discos, tá ligado? E aí, já deu para traçar um paralelo também. Entender melhor o conceito, né? Que o Raoni mencionou aí, da história, né? Que está por trás do disco e tudo mais. Da continuidade. E entender um pouco melhor a sonoridade, né? Do Carpenter Brute. Mas é bem legal, cara. Gostei. Ele sintetiza muito bem vários estilos, né? Como o Raoni falou, principalmente dos anos 80, né? Mas muita coisa dos anos 90 também. E eu acho que esse disco em especial, ele tem, assim, uma coisa mais contemporânea. Eu acho que relacionada ao metal, entendeu? Você vê bateria de dois bumbos na Straight Outta Hell, tá ligado? Você vê uma coisa mais pesada que nos álbuns anteriores eu não observei, entendeu? Mas, assim, acho que é muito bom. Acho que ele consegue misturar legal, assim, as influências dele. E colocar junto no conceito, né? Pra conceituar bem o álbum, fazer bem a história. Com relação aos vocais, cara, eu também não gostei de todos os vocais. Esse vocal da Widowmaker eu não gostei muito. Achei ele, como o Ia falou, muito meloso, você entendeu? Em demasia. Mas os outros eu gostei. O vocal do Greg Pucciato eu gostei, tá ligado? Do Ulver achei bem legal também. Mas eu gostei mais, realmente, da parte sem vocal. Das músicas sem vocal. Então, Straight Outta Hell, pra mim, é uma baita de uma música. Uma outra música que eu gostei bastante é a Night Prowler, tá ligado? Que é bem pegadona, bem putz, putz, dark, madame, assim, tá ligado? A última música também, ela é pesadona. Com o cara do Tribulation aí, cara. Então, é bem legal. Gostei do disco, cara. Eu gostei mais dos trabalhos dos dois anteriores, tá ligado? Muito também porque tem pouco vocal e porque eles não são tão pesados e tão evil igual esse. Eles são mais tipo R&B ao R, tá ligado? São anos 80 também, só que é um pouquinho mais pá, mais alegrão, não é tão evil que nem esse. Eu achei que combinou mais com o som que é eletrônico, né, cara? Então, essas influências nos álbuns anteriores, eu acho que foi mais bem sacado, mais direto. Eu acho que ele tá explorando essa parte mais pesada a partir de agora. e vamos ver nos próximos álbuns como vai ser. É um álbum bem legal, não é um estilo que eu uso muito, mas assimilei bem o som, tá ligado? Achei bem interessante. Maravilha, meus amigos! Mais algum adendo? Então, concluímos aí Letter Terror com Carpet and Brute. Muito legal! Muito obrigado a presença de todos, todo mundo que vocês acompanharam até aqui. Siga o canal. Já falei pra seguir o canal? Ah, dá licença. Adiós! E aí E aí